Música Eu tava, tipo, muito, mega ansioso para o que isso tinha chegado. A gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe o que vai rolar, é sempre uma coisa diferente da outra. Chegar lá de mente aberta, limpa, para absorver o máximo e dar o meu melhor, cara. É um prazer, é um privilégio estar viajando com esses caras, que são muito gente boa, muito talentosa. Destino Nova Iorque, todos a bordo, que vai partir o bonde. Bom dia. Tasha. Tasha, nice to meet you. Tired? Yes. Imenso, né, cara? Caraca. Isso aqui é sensacional, gente. Bandeirinho. Doce de leite. Ai, minha filha me deu um fogão também, ela pediu para eu trazer aqui qualquer comida que eu precisasse. Eu tô muito, muito ansioso para entrar e para ver o tamanho da estrutura, para ver o que tem lá dentro. Eu espero que meu coração fique no lugar. Beige. Beige. Tudo desce, sobe, as coisas aparecem, eles aparecem do nada. Surpreendente, um número atrás do outro, assim, com coisas, com reações incríveis. A presença deles e a escuta para qualquer coisa. Você tá perto deles, você tá ali, em contato, junto. É humano, é recíproco, né? Quando eu entrei nesse espaço aqui, vi a escritora da Porta Blue, né? Caraca. Eu tô aqui de verdade, cara. Eu falei, opa, gostei desse lugar aqui. Como todas as coisas que eu tô ganhando até agora, o meu ganhar é fantástico. Tem hora que eu não acredito que eu tô aqui, o francês, não, não, não. Aquela sala de pintura é muito louca que eu tive. Tô empolgado, tô estimulado, quero começar logo, agora. A primeira semana é sempre a momento que a entusiasmo e o entusiasmo que as pessoas têm. Cada e cada cara parece ser realmente aberto e realmente disponível, como Blue Men deve estar. Eles devem ajudar os outros. Eu adoraria ver o que a cultura brasileira traz para o personagem do Blue Men. É o que eu tô emocionado. A gente tem que pegar essa filosofia do Blue Man, eles não vivem sem um ao outro, são um só né. Blue Man is composed of a lot of different aspects of what a human being would be, the curiosity of heroism, innocence. Tem muito da personalidade de cada um e tem muita liberdade de agir da maneira que a gente é. É muito gostoso trabalhar com gente que está aqui desde o começo, desde a raiz. Toda a informação que eles têm e todos os pulos do gato que eles descobriram, eles querem botar em nossa mão. They're swallowing paint, they're swallowing 50 marshmallows and you guys spitting up and... But they just keep, you know, they're eager to do more. I want to hang out with these guys. Ok, so we're going to go discuss the trainees and how they're doing right now. So, unfortunately, you can't come with us. Four voices, we'll all determine what we want to say, what we've seen through the week, and then, like I said, share with them as much information as we can. Eles conseguiram abrir minha mente, assim, abrir minha cabeça pra eu poder pensar no que eu tô precisando. E eles falam, calma, a gente tá deixando vocês de informação, mas calma porque leva tempo. Não tem certo, não tem errado, né? Eu tô aqui, sentir ali, eu, feeling, né? And it's not about putting something on, it's about taking something off. Que sorte que a gente teve de estar aqui com esses caras. Basically, the training process is eight weeks. In the second week, they actually go on stage and do segments of the show. Myself and other blue men get up there and do the show with them in front of a live audience. E eu vou ser o primeiro a fazer na semana que vem. That's a really important moment to see how they handle that. This is usually the first time that we make really hard decisions.